E aí galera, Bruno Santos para mais um vídeo aqui do canal Lear de Arquitetura Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar, como você viu aí na capa desse vídeo A criar uma rampa curva e não só uma rampa também Como fazer o fechamento dela ali nas laterais com painéis de vidro Exatamente como o da imagem aí, beleza? Então se você já gostou da ideia desse vídeo, não se esquece Deixa o seu like aqui nesse vídeo É bem importante para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo E recomendar cada vez mais esse vídeo aí para você E para outras pessoas também que desejam aprender essa ferramenta, tá bom? Bom, e se você quiser se especializar mais aqui na ferramenta do Revit Ou adquirir pacotes aí, bibliotecas de famílias de alta qualidade para Revit O link sempre está aqui debaixo dos vídeos, tá bom? Então vamos aqui para a tela do meu computador Pronto, então estamos aqui na minha tela E aí eu já adiantei aqui para a nossa aula Eu criei uma edificação aqui, bem simples, só simulando mesmo Da onde seria a saída dessa rampa Vamos supor que aqui já seria a nossa rampa saindo E aí ela subir até alcançar esse nível Fazendo uma curva até alcançar esse piso aqui de cima E aí a gente vai ver como que a gente vai fazer isso Eu vou abrir então aqui uma elevação sul Aqui em elevações, tá? Só para a gente ver qual a altura que está Eu posso ver no 3D aqui também Se eu selecionar o meu nível Ou vir aqui, já está com 3 metros e meio Então beleza, nem precisa abrir aqui a elevação E aí como que a gente vai criar uma rampa nesse formato aqui? Se você vir aqui em rampa Aqui em arquitetura, depois rampa O Revit já tem essa ferramenta De rampa aqui Onde a gente pode vir aqui em executar Porém ele vai executar uma rampa normal aqui Convencional, retangular, tá bom? E aí então como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou fechar e eu vou criar com uma ferramenta de piso, tá? Então eu vou vir aqui em piso E aí a gente consegue criar uma inclinação aqui, tá vendo? Seta de inclinação A gente consegue definir uma inclinação Para esse piso que a gente vai criar Então basicamente o que eu vou fazer É vir aqui e abrir o meu nível 1 Para poder criar o desenho da minha rampa, beleza? E aí o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma ferramenta de arco Então eu posso selecionar aqui o arco Pegar aqui e selecionar onde que eu quero que ela finaliza E fazer um desenho de um arco aqui Pronto Agora eu posso pegar outro arco Eu posso pegar aqui, selecionar linhas Colocar o deslocamento que eu quero Deixa eu ver aqui, 5 metros de largura E aí beleza, tá aqui Eu posso juntar esse arco um pouco mais para cá E aí fechou Vou pegar aqui uma linha então E vou unir para fechar Fazer esse fechamento aqui E fechar aqui desse lado também Porque se eu não fechar Ele vai dar erro aqui no meu desenho Pronto, ficou uma abertura aqui Então eu tenho que fechar Então seleciono essa linha depois dessa Pego aqui a ferramenta de aparar e estender E aí depois uno essa parte com essa E eu tenho que unir todas as pontas Para ter certeza que o meu desenho não vai dar erro Tá bom? Feito isso agora a gente já tem um piso Que se eu vir aqui em finalizar Ele vai criar um piso Porém não vai ser no formato de rampa Ele vai estar totalmente reto Se a gente ver aqui Ele está totalmente reto Então vamos adicionar a inclinação para ele Eu vou vir aqui em editar limite E aí vamos então no nível 1 E aí como que a gente vai adicionar esse limite? Eu vou adicionar aqui uma seta de inclinação Vem aqui em seta de inclinação E aí eu vou pegar então Uma seta e vou Fazer uma seta Mais ou menos desse formato aqui Vindo daqui até aqui Beleza? Pronto, então criei minha seta Ele não acompanhou o arco aqui Mas não tem problema Se a gente vir aqui em seta Ele não vai ter Uma ferramenta de arco Mas você vai ver que ele vai adicionar A inclinação Então coloquei aqui minha seta Do ponto que eu quero Que começa a inclinação E onde eu quero que termina E aí basicamente agora Eu vou selecionar essa seta Que a gente criou E aqui no painel de propriedades Ele vai pedir para você especificar Qual que é a altura do deslocamento inicial Aqui a altura do deslocamento Na extremidade final E o inicial Então aqui no inicial Eu vou colocar como 0 E aqui embaixo então Aqui inicial Eu vou colocar com a altura Que eu quero Que é 3,5 metros Na verdade aqui está É ponto 3 ponto Opa 3.5 metros Beleza? Vamos dar um aplicar Agora se eu vir aqui em finalizar Vamos abrir aqui o nosso 3D Pronto E basicamente a gente criou Essa curva Que vai iniciar Do nosso primeiro nível Aqui E chegando lá no outro nível Com essa forma curva Beleza? Agora como que a gente vai fazer Aquele formato Lembra né? Da nossa imagem Como você pode ver A gente tem esses fechamentos De vidro na lateral E um piso também Acima né? Então o que eu posso fazer? O piso de cima Eu posso Deixa eu abrir aqui uma elevação Vou abrir aqui uma elevação sul Para a gente criar Esse outro nível Então eu vou copiar esse nível Tá? Eu vou apertar CS Para criar um similar E aqui eu vou pegar então Ferramenta de selecionar linhas E vou colocar um deslocamento De 3,5 também Para ficar com a mesma altura Do outro nível Então eu crio mais um nível aqui Pronto Vai ser o outro nível E aí basicamente O que eu vou fazer É selecionar essa rampa aqui Venho aqui em copiar Para a área de transferência Ou CTRL C Aí no teclado Depois aqui em colar Alinhado com os níveis selecionados Eu vou colar Com o nível 3 Tá? E aí eu vou dar um ok Pronto Ele já colou lá Se a gente ver no nosso nível 3 Ele está lá Só que está bem alto Então eu posso reduzir Esse nível aqui Tá? Vou abrir aqui na elevação E aí eu Abaixando ele aqui O meu piso Já vai abaixar junto Tá? Pronto Finalizados os dois pisos Agora Se a gente tentar Criar aqui uma parede Já vou adiantar para você Que se você tentar Criar uma parede por aqui Parede Utilizando alguma dessas paredes Vidraça externa Ou vitrine Que são paredes aqui Que tem painéis de vidro Não vai dar certo Porque você não vai conseguir Acompanhar essa curva aqui Tá? Então eu vou te ensinar Uma forma Você que ficou até aqui nesse vídeo Eu vou te ensinar Uma forma muito prática De você fazer isso com planos De massas E de uma forma bem simples Tá bom? Então beleza Cancela essa parte aqui Tá? Não vai dar certo Se você utilizar vidraça externa Ou vitrine Então acompanha esse passo a passo aqui Eu vou apertar ESC E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Em massa e terreno Tá? E aí a gente vai criar Com essa ferramenta aqui Massa no local Tá? Se aqui ele estiver desativado Estiver dessa forma Você ativa aqui Para mostrar as massas E aí você vem aqui Em massa no local Tá? Para a gente poder modelar Essa massa aqui Pronto Eu vou dar o nome então De painéis de vidro Tá? E vou dar um ok O nome aqui Você pode dar o nome Que você achar melhor Tá bom? Vou dar um ok Pronto Ele já está dentro aqui Da criação desse plano de massa Eu vou vir aqui Em selecionar linhas Tá vendo aqui? Selecionar linhas Pronto Passo o mouse em cima Do meu piso aqui Que eu quero criar esse volume Pode ser nesse de cima Aperto o tab uma vez Você vai ver que ele vai ficar Até um pouco mais escuro Vou fazer de novo Seleciono linhas Passo o mouse em cima Do plano que eu quero Aperto o tab No teclado Que é aquela setinha Um apontando um lado Para o outro Ou escrito tab Eu aperto uma vez Passo o mouse Aperto uma vez o tab Ele vai ficar um pouco mais forte Isso quer dizer Que eu vou selecionar todas Assim que eu clicar Com o botão esquerdo Ele já criou Só apertar esc E passar o mouse aqui A gente vai ver Que ele criou esse contorno Aqui Tá bom? Então é bem importante Que ele crie os quatro lados Quando eu passo o mouse Fica azul os quatro Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Vou criar o de baixo Vou selecionar esse aqui De baixo Aperto o tab de novo Tiro o mouse Passo o mouse de novo Aperto o tab Passei bem na linha Apertei tab Ele ficou um azul mais escuro Clica uma vez E aí se a gente passar o mouse A gente vai ver Que ele criou o volume Aqui acompanhando Beleza? Pronto Feito isso agora Eu vou apertar esc E aí a gente vai vir aqui Em concluir massa Só que antes Eu tenho que selecionar Com o control Tá? Seguro o control Aqui nas duas As duas Os dois desenhos Que eu fiz E vem aqui em criar forma Tá? Clico aqui em criar forma Pronto Ele criou Essa forma Já acompanhando A nossa rampa Beleza? Agora eu venho aqui Em concluir massa Pronto A gente já tem um plano de massa Aqui Que a gente vai utilizar Esse plano Pra poder fazer Esse fechamento De vidro aqui Igual da imagem Beleza? Se a gente vir aqui Em massa e terreno De novo A gente tem a opção De criar paredes Por face Isso aqui é uma face De um plano de massa Então a gente poderia Vim aqui em parede E criar aqui Pegar a parede Que a gente quer E selecionar Vim aqui Selecionar face Selecionar essa parede Só que quando eu selecionar Você vai ver Que ele vai dar um erro Porque ele não permite Você criar parede Com esse sistema aqui Tá? Com faces assim Curvas Como essa aqui Então se eu selecionar Só vou selecionar Você vai ver Que ele vai dar um erro aqui Ele vai falar Que esse tipo Não é compatível Com essa face Selecionada aqui Mais orgânica Então eu vou cancelar E qual a forma Que a gente vai criar Então aqui mesmo Em massa e terreno A gente tem aqui Sistema cortina Criar um sistema De cortina Numa face Então se você tiver Uma face orgânica Como nesse caso aqui Na imagem Quando você passa Para o mouse Ele até mostra Um exemplo ali Então a gente seleciona Esse sistema cortina Eu posso criar múltiplos Múltiplos Então eu seleciono Múltiplos Seguro o control Então eu só vou clicando Aqui nas faces Que eu quero Criar seleção Seleciono Primeiro vem aqui Em criar seleção E vem aqui Em criar sistema Pronto Selecionei os dois Com control E aí a gente já vai ver Que ele criou aqui Um fechamento Com painel de vidro Se a gente quiser Modificar isso aqui A gente pode selecionar Esse nosso painel Ele já selecionou os dois Porque eu criei tudo De uma única vez E aí eu posso Vim aqui Sistema cortina Ele tem uma configuração Eu posso vir aqui Em editar E duplicar Esse aqui Para outro formato Por exemplo Aqui 2500 Que está em milímetros Por 3 Então eu posso fazer isso também Eu vou dar um ok Só tenho que mudar A distância aqui Então aqui O espaçamento Ele está com 3 Eu posso deixar Com 3 aqui E aqui eu falei Que tinha 2,5 Então 2,5 Pronto Assim que eu dar um ok Você vai ver Que ele vai mudar O sistema Aqui para mim Beleza Pronto Mudou aqui E aí também A gente pode Vamos supor Que você queira Colocar montantes Aqueles perfis metálicos Aqui Tanto na vertical Quanto na horizontal É bem simples Você seleciona aqui Vem editar tipo de novo E aqui No montantes do eixo 1 Você pode colocar O montante que você quer Por exemplo Esse daqui Eu vou colocar aqui Qualquer um aqui Só para a gente Não demorar muito E depois você vê Certinho qual que você quer Pronto Dá um aplicar Você vai ver Que ele vai aplicar O montante ali na vertical E aí se eu quiser E aí se eu quiser Na horizontal Eu venho aqui E troco Então para montante Num formato que eu quero Por exemplo Aqui Circular Deixa eu circular Vai ficar muito estranho Colocar aqui Quadrado Tem essa opção aqui Eu posso dar Aplicar Se eu der um ok A gente vai ver ali Que ele criou um perfil Aqui acompanhando Nesse sentido também Beleza E aí você pode Modelando Configurando Conforme você A sua necessidade Então basicamente Está aqui Deixa eu ativar a sombra Para a gente ver E pronto Está aqui então A nossa rampa Já curva Com os nossos painéis De vidro Acompanhando A nossa rampa Beleza Bom então Espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que tenha te ajudado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Compartilha também Com um amigo seu Da faculdade Alguém que utiliza Revit Ou que gostaria de aprender Sobre o Revit Então eu vou ficando por aqui Agradeço a sua presença Até o final desse vídeo Se ficou alguma dúvida Também deixa aí nos comentários Nos encontramos No próximo vídeo Aqui do canal Um abraço E até o próximo Um abraço